Personagens Shadon, Jago, Jago, Fulmer, Sadira, Tusk Ah, bacana O Arthekiller, pelo que eu me lembro, ele joga de Maia, Tusk, Jago Bacana O Beno, esse aplauso já tá autorizado, tá? Opa, já chamei, tô esperando eles virem Beleza O fato do Killer, né, que ele é um pouco diferente desses outros jogos, né É um ponto muito positivo e negativo ao mesmo tempo, se vocês possam, podemos citar assim, né Que ele é um jogo muito match-up-based É, então é muito difícil você encontrar um cara assim que jogue apenas com um personagem, sabe? Ah, esse é teu? É, mas você joga de General Han também Ah, isso é verdade Você tem, quando o Fulmer meio que fica meio assim, né Então é um jogo muito match-up-based, sabe? Tem lutas, assim, que são muito difíceis pra uma e muito fáceis pra outra E pra audiência E pra audiência rotativa, assim, quem que seria hoje o Urien e o Balrog, assim, do Crestique hoje? O ladrãozão, assim, que todo mundo chora Ah, na verdade, é uma discussão, assim, bem antiga, né? Porque Killer, apesar de ser muito match-up-based, é um jogo muito equilibrado, cara É muito difícil você falar quem é um low tier, assim, hoje, sabe? E, assim, dentro do contexto, assim, se a gente falar que é um jogo muito match-up-based Então, obviamente, quem que vai ser o top tier? Quem não tem match-up ruim? Que, nesse caso, são Fulgor e Jago, né? Porém, existem alguns personagens, como o Gargos, que eu utilizei agora há pouco Que por ter um playstyle, assim, muito chato, digamos assim Ele ser feito, um personagem elaborado pra fazer um gameplay chato, né? Fazer o oponente ficar frustrado Muita gente acaba citando ele também Aham Então, se fosse citar os tops, assim, eu citaria Jago, Fulgor, Gargos e talvez a Arya, né? Que, em tese, é uma personagem feita pra atrair os fãs de Marvel versus Cap'não, cara É muito interessante É, ela tem dois assists É, ela tem três lives, dois assists E cada um deles tem uma estratégia diferente, muito interessante Vamo embora, galera, segue o enterro aí E agora, já deu um lockout ali O Tusk dá muito dano Normalmente os combos do Tusk não vão ser abaixo de 20% É, é o segundo personagem maior dano do jogo É, é o segundo personagem maior dano do jogo 48% Ele perde apenas da Mira, né? Que é uma Glass Cannon Shadow Link Opa, Opener Ender A Mira é um personagem vampiro que ela dá tanto dano assim Que ela perde a própria vida pra causar esse dano É, ela é o que a gente chama de canhão de vidro, né? Ela é, no papel, a personagem mais forte do jogo É, com maior dano, midsups extremamente difíceis de agir Opções de 50x50 que ela fica safe, sabe? Mas ela perde a própria life fazendo isso Então é um custo-benefício muito alto Opa, a Liz tá ganhando, né? Tentou o Cutter Break ali Tentou o Cutter Break ali É, isso é um Gas Break, tá vendo? Gas Break foi o que o Antonio fez agora, tá vendo? Quando você já quebra no primeiro frame For o local, ele começou um Lag agora Cross E eu furo o Cutter Break O Corto 누�rangas, achou o Extinto Agarou Funiu, ok Agora precisa tirar essa barra de vida rápido Precisa E como é que funciona o instinto aí do Tansk? Qual é o benefício? Ele pode cancelar qualquer Special pra qualquer outro Special. É, ele se torna momentaneamente um personagem de The King of Fighters 2002. Ah tá, quando é o Max, né? Exato, ele cancela qualquer coisa, qualquer coisa. E isso, o papel é muito importante, porque ele pode ficar eternamente safe. Ele pode dar um golpe unsafe, cancelar um safe, fazer um block stream infinito. É, rapaz, mas a Liz não quer saber disso não, olha lá. Já meteu um solo ali no Brasileirinho, botou o cara pra voar, rapaz. Quer nem saber, ó, 1 a 0. Ainda deu um taunt depois? Deu um taunt, 1 a 0 pra Liz. O taunt que no Killer Steak é uma coisa normal, né? As pessoas, o taunt do Killer parece que... Você pode até fazer combo com o taunt, cara. Interessante, tem uns personagens que tem essa opção. Então, uma outra coisa que o Tusk tem é que se você ver quando ele aperta certos botões, ele brilha branco e se você bater com um golpe físico nesse período que ele tá brilhando branco, o seu golpe é refletido e o Tusk passa por ele e te dá um golpe. É, é similar assim um pouco a mecânica da personagem Sofitia, do Soul Calibur, né? Sofitia, ela tinha alguns golpes que você dava uma espadada e por um breve momento a lâmina dela brilhava. E se você calhasse de acertar, o oponente te acertasse nesse momento, né? Ela causava stun e conseguia, digamos assim, comer o golpe do oponente, né? Pra puxar um combo. O Tusk faz igualzinho. É um combo trade chamado Deflect. Na verdade, o Killer, todos os personagens têm uma coisa chamada Charter Trade. Cada um faz uma coisa que ninguém mais faz. O Tusk é esse Deflect. Bom break aí na Break Noia, né? Vamos chamar a Break Noia. Acabou de fazer um ali, ó. Já tô aprendendo, ó. Aí ó, mais um. Aí ó, mais um Break Noia. Bacana. É, a Liz, ela possui um tick que eu acho que o Antonio ainda não reparou, que a Liz aperta um médio. Você pode ver que todos os combos que ela tá dando é médio. Os fillers, né, que você tá falando? É, é. Todos os linkers, os autodoubles, é tudo médio. Isso é um... Infelizmente é um tick, né? É um vício, né, do jogador? Que o Antonio ainda não percebeu, mas se ele tomar nota, talvez pode ser um bastante pra... Se ele estiver acompanhando o Combate Club, ele vai se lutar. É, se ele tomar nota disso, né? É, eu creio que mesmo que ele estiver acompanhando, a adrenalina dá tanto que ele nem vai conseguir usar essa informação pra processar nem nada. Opa! Tomei um lag aí. Segue... Ixi... Começou o download, hein? É, então, voltou o normal agora? É. O que é normal. Um pouco melhor. Mais ou menos. Lembrando, pra quem não entende, que cada instinto coloca um personagem que não consegue algumas habilidades exclusivas pro personagem. Isso. Do Jago, quando ele fica amarelo, é um dos melhores instintos do jogo. Por quê? Todo Endokuken que ele solta, né, que é a magia dele, o projétil, sai do... O Hadouken? É, um Hadouken. É, um Hadouken. E ainda por cima, cada Endokuken que ele acerta, recupera 2% da vida. Então, se você conseguir colocar o oponente num Juggle, você pode dar, assim, vários Endokuken. Porque você não quer uma quantidade de vida muito grande, sabe? Um dos melhores instintos do Yu... E além de tudo isso, ele também fica... Ele também ganha... Ele... Vantagem de frame. Ganha vantagem de frame de mais 2 em todos os golpes dele. Portanto... Tem o golpe, por exemplo, o... O chute do vento... Médio. Que é tipo... Tatsu. Ele normalmente é punível. Porém, se o Jago estiver no instinto, ele não é punível. É. É... O Jago é... Nossa, 46% ali do... Que bom pensado, hein? É extremamente similar ao Ryu do Street Fighter 4, né? Se a gente parar pra pensar, porque... O Chuto, né? É. O personagem de Hadouk e Roryogen. É. É, mas... Mas o Jago, se você parar pra ver, ele foi realmente feito... Baseado no Ryu do Street Fighter 4, né? Até com uma... Eu creio uma estratégia da Microsoft pra tentar atrás de jogadores de Street Fighter, né? É... O Jago é antes da Microsoft, né? O Keleshin. É. Exatamente. A Clayman, no caso. Não sei. Não lembro quem é a produtora antiga aí. É. Temos um a um agora. Antônio conseguiu empatar. Mas bem que você falou, né? O Tusk é mão pesada mesmo, né? Quarenta e seis por cento ali. É. Ele é o segundo maior... Vai ser muito comum ver combos desse número, desse tanto de dano no Tusk. É. Ele é o segundo maior dano do jogo, né? Ele, assim... Ele tem um dano muito alto, mas as opções de mix-up dele não são muito boas. Ou são safe, ou são fáceis de defender, né? Então... É... É... De certa forma, é um personagem bem equilibrado. Porque... Se você conseguir... Há uma abertura pra fazer um combo assim, você vai pegar e vai tirar bastante life com ele, né? Mas... Contra um oponente assim, com uma defesa bem afiada, é muito difícil realmente conseguir, né? É... A ofensiva dele é simples. Simples demais. Mas o povo tem roupa pra tudo, hein? Olha o tanto de... Cada... Cada skin diferente aí. Sim. Cada personagem tem uma skin padrão, né? Do jogo. Uma skin clássica. Fora algumas exceções. E ainda por cima, você pode pôr acessórios, pode mudar a cor. É bem diversificado. Bora, galera! Opa! Tem tu cross. Parece que trocou de personagem. Braker médio. Isso. Trocou pro Shadow Jago. Braker médio. Opa! Conseguiu stagger o que a gente tá falando, que é o emporso do Tusk, que ia acertar um grilinho. É... Liz tá tentando acertar Lula. Defendeu o lockout. Lá vem a marreta. E não conseguiu terminar. O Antônio... O Shadow Jago, ele é um personagem extremamente difícil de reagir. Ele tem muito cross, tem uns golpes muito ambíguos. Ele é custo-benefício muito alto, por causa que ele fica extremamente unsafe, mas ao mesmo tempo os golpes dele são muito hard to react. É... Liz de novo. É... Bom break, hein? É... Mas parece que tá com dificuldade, né? Foi que as breakers tá valendo. Parece que o Ars tá com dificuldade pra defender o Shadow Jago aí. Bastante, ó. Tá vendo? É isso que eu falo. Agora eu tenho conseguido. Vamos ver se ele consegue virar essa barra de vida. É... É... É que os dois jogadores eles tão ainda num nível muito iniciante. Então nenhum dos dois tem muita habilidade de combo breaker, né? Eles tão dando bastante breaker noia, né? Que é o que a gente chama de gas break, né? Que é break e adivinhação. Mas tá funcionando. Funcionou ali, né? Esse instinto ele é muito perigoso. Ele ganha acesso a, digamos assim, um ultra... Equivalente a um golpe que fosse um ultra do Street Fighter 4, sabe? É, como se fosse o Demon do Akuma. É, exatamente. Você gasta seu instinto tudo, mas tira um dano abissal. E é um blockable. É um grab, que se você acertar com o instinto cheio, você tira 48% da vida do inimigo. É. Porém, quanto mais seu instinto passa, menor o dano fica, né? Sim. É, o Ottonio tá muito perdido contra o Shadow Jago. Ele não tá sabendo o que fazer. Ó a risca. É, mas eu não culpo ele não, viu? Nossa, o boneco. Vão o Sayajib, tá teletransportando um lá pro outro aí. O Ottonio tá faltando ali a ajudar mais os normais. Aí, talvez ele consiga virar agora. É. A chance que só precisa de um c** pra matar. Se ele precisa tomar cuidado... Bom break, hein? Break agora estratégico. Ele pode vencer, hein? É. A Liz acertou o Ottonio e a break. E agora? Ganhou um break. Tudo virado. 2x1 com Antônio. Tá devolvendo o Taunt. É, o Tusk não precisa acertar muitos golpes pra poder vencer, né? É um personagem de dano altíssimo. Tusk, um barro. 2x1. É. O Viking. Muito legal os personagens, viu, pô. É, cara. Killer, ele se baseia por ter personagens, assim, não muito usuais, né? Designs muito interessantes. É, porque assim, a maioria dos personagens... Tem um monte de coisa diferente. Tem um monte de coisa diferente. No The King. Sempre tem o grandão que gosta de agarrar, tipo o Zangief. King no Tec. Todo mundo copia de alguém que copiou de alguém, né? Exatamente. Tem a loira gostosa do Peritão, que é Camille, é Nina Williams, é Sônia. Enfim, você sempre tem os padrões. E Killer, tirando o Jago assim, que obviamente foi inspirado no Ryu, né? Você vê que ele não segue esses padrões. Em vez de ter oriental com faixa na cabeça, americano boa pinta, grandão, você tem caveira, você tem alienígena, você tem... Robô. É, você tem espírito, você tem robô, você tem arma biológica, você tem viking, entendeu? Dinossauro. Dinossauro. Dinossauro, lobisomem. Então nesse sentido ele acaba sendo um jogo bem original. Tá aqui no banco. Não pode ser de coisas muito ruins. A Liz agora... A Liz agora manteve o Shadow Jago, porque ela percebeu a dificuldade, né? É. É, o Shadow Jago ele é difícil de reagir, mas ele tem um dano muito baixo, né? Então... É... Você tem que fazer um esforço extra, né? É, o Shadow Jago é um dos personagens que tem dano muito baixo nesse jogo. Um dos danos mais baixos que tem. Acho que ele junto do Kill God e do Cinder, assim, são os personagens que... Bate o S-Level. Enquanto isso, né? O Arnold Tuas nega... 40% cada toque, né? Aí nós gostamos. É... A Liz, ela tá... É... Como ela tá dando o Gas Break, né? Então a gente pode dizer que ela não tá sendo muito sortuda, porque... É... Ó... Um... Outro Lockout. Coitada, ela não tá conseguindo acertar nada agora. Opa, consegui acertar um, se for só eu falar, né? Onde veio? Começou o Dive Kick do Shadow Jago é muito difícil de reagir, cara. Onde veio? Onde veio? Vale. Onde veio? Conseguiu tirar, mas não dá. Outro Cross. Agora tá no Safe, é... O Antonio podia ter punido agora, mas... Acho que agora ele tá um pouco... Com medo, ó. Tá vendo, com o excesso de min-sumpsik, ele tá levando. Sim, não conseguiu dar Ender. Outra coisa sobre o Tusk é que ele tem ótimos botões que dão muito dano, então... Você é o tipo de cara que gosta de jogar com uma cidade que ganha muito pra fazer footsies. É, o soco forte dele causa Stagger, que é o equivalente do Stun. E ainda por cima tira 20% de dano em um golpe. É rapaz, ó. 3 a 1 Antônio, 3 a 1 Earth Killer. A Lisa não está sendo muito feliz com o Shadow and Diego, porque ela confia muito no Gas Break. Por estar no nível iniciante a gente até entende isso. Mas, infelizmente, um personagem com dano tão alto assim do Tusk, se você não conseguir parar os combos dele, você morre rápido. Então, acho que ela vai precisar se ligar um pouco mais assim pra tentar acertar a força dos botões e conseguir quebrar efetivamente o Antônio. Senão, vai ficar bem difícil pra ela a situação. Uma outra dúvida aí pra nossa audiência rotativa que não conhece o jogo. Os personagens tem diferença de vida? Não, não. Nesse sentido, todos tem o mesmo Life. Que mesmo Life, né? É, se a gente colocasse... É que os personagens já tem muitos combo traits diferentes, cada um tem uma estratégia já previamente definida, sabe? O personagem do Zonen faz um Zonen muito forte, o personagem Aereon faz um Aereon muito forte. Então, acho que se começasse a colocar o mesmo Life, acho que se começasse a colocar Life diferente pra todos, podia desequilibrar o jogo, né? Então... Acaba todo mundo tendo o mesmo Life. Só que de contrapartida o dano é bem diferente, né? Tem personagens assim que tem um dano absurdo e tem personagens que tem dano baixo. A Mira, por exemplo, ali, que tá na fileira de baixo, conforme eu falei mais cedo, a Glass Cannon, que se ela acertar um Counter Break, ela tem chance de fazer 100% de dano em você. Matar o round assim e o combo, sabe? O Shadow Jenga não parece mais que tá funcionando mais. Nossa, bem absurdo. O Tony já ajustou, tá punindo as opções unsafe do Shadow Jenga, mudou pra Aerea. Ó, essa é a personagem que a gente havia comentado mais cedo, que foi perfeita pra atrair jogadores de Ultimate Marvel vs Capcom 3, né? A Aerea. Ela é uma personagem 3 em 1. Ela tem um corpo que é Aereon, ou seja, fica no ar. Quando você faz Rushdown, você precisa fazer o Corks e o corpo que faz Zone. E, além disso, ela pode chamar os dois corpos na forma de Drone e na forma de Acero. Ela tem um corpo que você tira uma dessas barras de vida, então ela tem que fazer isso. A galera caiu. E a galera... Parece que o... Estamos lá aqui. É importante notar que o centro de dano não vai ser exatamente o que seria das funções do Mobius da área, porque aparece em relativa a vida que ela tem. É, ela tem 3 lives, então teóricamente cada line tem cerca de 16% e 100% e não dá pra um tiro. É teóricamente para quem é jogar Marvel tem tal killer. Você tem assistes que você pode usar de fazer com você, você tem esse corpo, você tem estratégia diferente. E no papel ela talvez seria um dos personagens mais fortes do mundo. Depois que ela consegue fazer, o mais contento ela vai ficando mais carácter. Ih, o Antônio levou a quarta e deu ultimate! Eita, rapaz, o que é isso aí? Que loucura, hein? Alguns personagens tem, digamos assim, uma espécie de fatality no jogo, né? E quando você dá ele, você tem que ter um supreme victory. Ou seja, você pode perder o life verde, né? Que é o equivalente ao primeiro round. Se você conseguir matar o oponente ainda com o life verde, você pode dar o ultimate. Ah, bacana! Ou seja, é pra humilhar. A humilhação da humilhação, né? É pra humilhar mesmo, né? Opa, 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 quem que é? Quem que é esse cara? Opa, vamos sair do lobby e recombidar aqui que entrou um... Acho que alguém entrou aí pelo profile do Antônio. Ou da Liz, esse cara é amigo dela. É... Bom, eu vou convidar vocês pra um novo lobby aqui pra gente... O lobby foi invadido. Invadido? Eu botei privado aí, como é que é? Dá pra entrar mesmo privado? Não sabia disso. Se é amigo de alguma pessoa que tá no lobby, ela pode entrar. Tá, mas vamos continuar essa luta aí. Assim que terminar essa aí. Falta uma. Vamos ver se a pessoa vai jogar. Não, se ela entrar no meio da FT, a gente cancela a lobby. Se eu fechar a lobby, a lobby fecha? Não, eles ainda vão estar jogando. Ah, entendi. Ah, tá. É complicado. Tem como... Tipo... Chutar... Os lobis aqui... Deixar o ferrado do sistema. Vamos ter pensamento de coisa de Gmail. O amigo da Liz aí vai quebrar nossa... ... Tu... Vamos lá. Vamos lá. Parece que a chamada tinha caído. Pô galera, vamos lá. Deixei aqui na tela... As FT's... 4x1 pro Antônio... Earthskiller BR... Uhum... Vamos ver se a gente consegue... ...remontar esse Lobby... ...pra talvez ser o... ...matchpoint pro Earthskiller... ...e isso aí. Vou mandar aqui minha... ...Gamer Tag... ... ... ... ... ... Veroneses não tão na chamada... ... Deixa eu... ...checar aqui... ... 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 e aí ele não sabia que tava tendo FD, ele entrou, né? Que é normal que a gente faz isso muito, né? Não, mas foi um desconhecimento meu, se eu soubesse, a gente colocava pra... Pra limite de pessoas do lobby do EctoGuard. É, sim, exatamente, é. Mudou pro Fugor. Não, mas ainda assim, se entrar alguém tem que expulsar rápido, né? Mas... Só o dono do lobby, o criador, pode fazer isso. Ou ele não tem, ou ele tem muito pouco de matchup com isso. Dizem que ele é o melhor do jogo, pelo menos no momento. Eu fui nerfado muitas vezes, recentemente. 4x1, galera. Ele é tipo um Xhoto, porém ele tem múltiplas opções. Ele é parecido com o Seth, que é o 64. Parece que o Asquila trocou ali pro Avatar aí, nossa, ele tá lagado bastante, hein? É, parece que sim. É, eu acho que infelizmente os dois assim, cara. Ele termina com um agarrão ali bastante dano. Tem uma técnica muito boa disponível. Bom, o Fugor, ele tem esses lasers que são ótimos pra pressão. Eu acho que é tanto dos dois. Eles são zero pra você bloquear, então você pode ainda dar um jab. E o pior que pode acontecer é o inimigo trocar um jab com você. Eles tão conseguindo jogar quase... Ele tem um zone que é um dos melhores do jogo. E ele tem uma ofensiva que também errou. Então, ele pode mudar entre esses diferentes estilos de... Ele pode jogar futis também. Ele pode mudar entre esses diferentes estilos quando ele quiser. E um bom jogador de Fugor sabe trocar entre esses estilos quando ele quiser. Ele conseguiu pegar, mas conseguiu pegar esse round. Então, é um matchup muito bom. Eu diria que tá bem... Bem... Balenciado por enquanto. Eu acho que o Antônio pode ser adaptado. E aí, o Hound from Earth Killer. É... Tá tudo igual agora. Exatamente, né? Antônio com um pouquinho a medo de vida. Mas... Se deram... Life por Deus que tira... Ainda assim... Conseguiu pegar com o teleporte ali. É... Digamos assim... É... A mecânica especial do Fugor é que se você vê ele ali... Ele não tem uma barra de... De Shadow, que nem os outros personagens. Ele tem uma barra de reator. Que ela enche sempre que você acerta um golpe físico no momento. De frente... Ela... Ela começa a girar mais rápido. E quando... Toda vez que aquela barrinha roxa... Atingir um Pimp... É... Ele ganha um Pimp. E esses Pips... Ele pode usar pra cancelar um especial e outro especial. Por exemplo... Ele pode... Ele pode quebrar a convenção do Street Fighter. Que é... Se você tá um... Hadouken você não pode... Você tem que tomar um... Um... Jumping depois. O... O Google pode... Fazer o Hadouken... E cancelar pro Shoryuken... Pra impedir que você pule. O Antonio... Deu um pouquinho de lag... Mas os dois conseguiram jogar... Dois jogadores iniciantes ainda... E é isso aí... Agradecer a presença de todos... De todos aí... Ah verdade... Eu não to escutando verdade ainda... E bora pra... Próximo FT... É isso aí galera... Segue o enterro...